A gente tem recebido muitas reclamações lá a respeito da Lagoa do Unileste, que está toda coberta por água a pé. Ela já cobriu a Lagoa completamente, né? E a gente recebeu imagens aqui, uma denúncia. Morador fotografou agora peixes mortos na Lagoa, Neto. A gente pode ver que são muitos peixes, porque o aguapé, ele cobre a oxigenação. Exatamente. Diz que embaixo, Neto, ele tem uma raiz enorme. Que tampa totalmente a possibilidade de oxigenação da água. Olha os peixes, gente. Meu Deus. É uma tristeza. Inclusive os moradores e as fábricas ali em volta estão reclamando do cheiro. Mal cheiro. Que está com um odor muito forte. A gente já enviou e-mail para a CETESB, ainda não temos resposta. Vamos encaminhar esse e-mail para a Secretaria de Meio Ambiente aqui de Piracicaba, porque isso já aconteceu outras vezes na Lagoa do Unileste e precisa ser retirado. Precisa levar uma máquina para tirar, para fazer a limpeza, senão esse rio vai morrer. Olha, nós vamos até lá. Vamos até lá. O programa Piracicaba agora vai até lá fazer uma matéria. Vou dar um pulo lá para fazer uma matéria e mostrar isso aí. Foi mandado para nós essa reclamação. Com toda certeza, a gente vai ter que tomar providência. Tanto a Prefeitura Municipal, como a CETESB, para saber por que essa lagoa está desse jeito. Algo errado está acontecendo. Não é normal. Está sendo depositado algum tipo de resíduo que está matando os peixes e está criando o água pé. A gente vai... Vamos fazer uma matéria lá, tá bom? Vamos fazer uma matéria lá, tá bom?